Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 3anav, eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre o menu pause, ou qualquer menu que vocês forem fazer no projeto de vocês. A melhor forma de fazer o menu qualquer, seja ele de pause ou outro menu, para mim foi da forma como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, primeiramente então eu criei um node control padrão, depois inseri um novo node padrão para poder controlar alguma coisa. Eu quero que vocês imaginem aqui o seguinte, o primeiro nó é como se fosse o nó 3D padrão, só para dizer que eu tenho uma cena e o nome da cena, e dentro dele então a gente vai colocando os nós, que a gente vai usar de fato no nosso jogo. Mais ou menos dessa forma funciona com o nó de controle, do tipo control. E aqui dentro da user interface, de menu pause, eu coloquei uma label simplesmente. Beleza? Coloquei uma label aqui simplesmente. E tá vendo esse xzinho aqui? Ele simboliza um pivô, tá? Pivô de centralização que a gente tem aqui. A gente pode escolher se a gente quer o nó centralizado, o nó expansivo, o nó na direita, na esquerda, enfim, e assim por diante. A âncora é para saber aonde que ele vai nascer. É qual a direção na qual ele vai se expandir. Normalmente a âncora, por exemplo, se eu colocar a âncora do lado direito, normalmente ele vai crescer para o lado esquerdo. Basicamente é quase sempre o lado contrário do que a gente vê aqui, do que a gente posiciona. Bom, depois de feito isso criado, eu fiz o seguinte. Eu salvei essa cena como uma nova cena. Eu salvei dentro de uma pasta que eu criei, para reservar cenas, tá? Cines. E como ela faz parte de uma gameplay, então eu coloquei dentro das cenas do jogo, basicamente. E eu chamei essa cena com esse nome aqui, tá? UI Game Underline Cine Menu Pause. Beleza? Com a cena salva, a gente pode literalmente instanciar essa cena e ir nas outras cenas. Porém, instanciando a cena do pause, na cena do conjunto habitacional, no apartamento, a gente vai ter um monte de mais do mesmo. Para evitar esse monte de mais do mesmo, o que eu fiz, tá? Foi a melhor forma que eu encontrei de fazer isso. E eu aconselho a todos que estiverem na Godon Engine também fazer. Beleza? Eu vim aqui no projetos, configurações do projeto, Outload, e inseri essa cena do menu pause como global. Ao fazer isso, essa cena do menu, quando a gente aperta o ESC, ela vai aparecer em qualquer, em qualquer cena, tá? Reparem vocês que aqui no conjunto, eu tirei a cena que estava aqui, a de menu. Aqui do Word também tirei, então a cena do menu, tá? Só fiquei com o Word e cenas, que é onde eu instancio a cena na qual eu vou vou entrando, digamos assim. Beleza? De forma bem dinâmica. Bom, voltando aqui para para a cena do menu. Eu vou... Acho que eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou... eu vou duplicar esse pause aqui depois para poder botar uma informação aqui em cima para apertar a tecla ESC para voltar para o jogo, tá? Para o modo jogo, digamos assim. Beleza? Eu vou fazer isso. Bom, depois disso, depois da cena criada e salvada, eu vim aqui e criei um script. Tá? Um script para essa cena, ela vai se estender ao nó padrão, controle, de control, onde vai ter todas as ferramentas para gerir o nosso gerenciamento da... da... da user interface, tá? Da interface do usuário. Bom, então, aqui eu criei apenas umas variáveis para ter acesso ao... ao nó raiz de pause e a label, tá? Da informação. Depois eu criei aqui uma variável para validar esse pause, para se o pause tivesse realmente pausado, tá? Só que aqui, aqui, eu não acabei usando. Eu posso deletar esse cara aqui. Porque eu fiz da seguinte forma, tá? E funcionou. Eu coloquei underline ready. Ele... toda vez que inicia o jogo, essa função inicia por primeiro. Então, o padrão da Godangine. E tudo que eu quero fazer depois, ou tudo aquilo que eu quero que execute em tempo de execução a todo momento, a gente tem a underline process. E quando eu quero que tudo aquilo em ter... todas as coisas ou algumas coisas interagem entre si e essas coisas contêm físicas, tá? Ou seja, um projétil colide com uma parede a todo momento ali, vai ter uma colisão e vai ter um... um retorno disso, a gente pode utilizar underline physics process para isso. Nesse caso aqui, em especial, eu utilizei o underline input evento, porque eu usei a função de entrada, tá? De... de... de periféricos, digamos, tá? Aqui pode ser mouse, teclado, controle, enfim. Porque nesse caso aqui do pause, o pause só vai funcionar se eu apertar uma tecla. Ou seja, se eu tiver um input, aí é que o menu vai aparecer, tá? Ou seja, uma função literalmente de entrada. Pode ser de um mouse, pode ser de um teclado, pode ser de um controle, enfim. Pode ser um touchscreen, né? De... de touch do celular, pode ser N coisas, tá? Qualquer coisa de entrada que requer um periférico de entrada, basicamente. ou uma informação de entrada. Essa informação aqui da função, tá? Essa declaração underline input, ela já é... Já faz parte da nomenclatura ali da... das funções da Godot Engine, tá? Na Godot Engine já existe a função underline input e underline ready, tá? Assim como a underline process também é da Godot, pra quem tá iniciando agora. Mas eu creio que quem tá nesse vídeo aqui não começou agora, então... Beleza. Bom, se eu quero então executar apenas uma vez, e essa uma vez é só quando eu apertar uma tecla de entrada, o que que eu quero que aconteça? se o mouse foi capturado, ou seja, se o mouse foi capturado pela tela, ele vai se esconder. Se ele tá escondido, e se eu apertar a tecla ESC, eu quero que o cursor fique visível, eu quero que apareça o mouse pause, eu quero que na verdade, eu quero que apareça o nó raiz, eu quero que apareça o nó pause, porque ambos estão dentro um do outro, um complementa o outro, aqui nesse caso. E eu quero parar o tempo. Tá? Aqui eu tô parando o tempo. Com engine.timescape. Zero. Aqui eu congelo tudo em tempo de execução. Esse tempo de execução, ele tá sendo processado na função underline process, tá? E underline physics process. Só que aqui na entrada, isso é omitido a informação pra nós, mas ele continua ainda processando pra esse lado. Tá? 60 fps por segundo é o padrão da execução do do nosso processador, de processador de qualquer máquina aí de computador, beleza? É esse o padrão. Quando eu coloco zero, esse tempo ele simplesmente para de rodar e congela no tempo. se o mouse não tiver capturado, então, e mesmo assim, se eu apertar o ESC, se o mouse não tiver capturado, ele tá visível. Se ele tiver visível, então, eu vou setar o modo capturado. Se eu tiver em jogo, então, eu quero que a informação do pause fique escondida, fiquei oculta e eu quero voltar com o tempo normal da minha gameplay, tá? Do meu jogo. Uma das coisas que eu queria comentar com vocês, uma coisa que eu comecei a testar, eu testei essa mesma função aqui, tá? No underline process, no underline physics process, tá? E no input. na teoria, não tem muita mudança. Porém, quando a gente vai pra, quando a gente faz parte da informática e interage e tem um conhecimento pouquinho, não muito, mas só um pouquinho além do normal na parte de hardware, por exemplo, a gente sabe que essa função ela vai executar uma vez só e a underline process vai ficar executando o tempo todo sem parar. Como a process vai ficar executando o tempo todo sem parar, isso vai consumir mais processamento da minha máquina. isso também pode fazer travamento no meu jogo quando tiver com o meu executável lá pra jogar. Beleza? Pensando nisso então, eu escolhi o underline input, que é apenas uma vez, apenas uma entrada que eu quero que esse código aqui execute. o problema aqui é que sem esse retorno de get process underline delta time, como é apenas uma vez a cada 60 frames por segundo que eu quero que ele execute isso aqui, o que acontece na gameplay real aqui, o cursor do mouse ele rateia, ele demora ele simplesmente tem um delay toda vez que eu aperto o ESC então ele me obriga nessa forma como tá aqui sem o retorno ele me obriga a apertar duas vezes o ESC pra daí sim ele pausar a gameplay do joguinho que tá aqui pesquisando aqui na documentação e observando o comportamento do jogo eu resolvi testar ver se tinha alguma coisa com o underline process e se eu consegui usar junto com essa função underline input tá e eu achei aqui no meu teste que eu fiz vários testes tá esse comando como eu tenho um evento aqui ele espera um retorno de um evento tá ocultamente aqui ele tá executando em 60 frames por segundo a cada interação de entrada do meu teclado só que quem faz essa interação é a função underline process a função underline process ela tem o delta e o delta controla essa parte dos frames por segundo só que aqui na função input eu também preciso informar para o meu sistema que ele vai executar esse comando em 60 frames por segundo mesmo sendo apenas uma vez por aperto no botão do ESC do teclado tá então depois que eu inseri esse depois que eu na verdade eu acertei porque foram várias funções aqui que eu testei tá mas aí eu achei essa aqui tá depois que eu inseri esse retorno do delta time ele executa tranquilamente o ESC como se tivesse na função underline process tá isso que eu quero que vocês entendam aí as diferenças tá do underline process underline physics process e input tá é bastante importante isso isso a longo num projeto longo assim com um monte de coisas o meu projeto aqui não tem muitas coisas não tá é bem fraquinho de objetos aqui mas quando tem muitas coisas rodando isso aqui vai fazer total diferença na hora da execução beleza e aí esse cara aqui me garante vou até comentar aqui garante que eu tenha 60 fps por segundo porém em cada processador esse valor varia varia mais ou menos uns 15 fps 15 para cima 15 para baixo tá normalmente ele é travado nos 60 fps por segundo então quase sempre ele varia para baixo tá então de 45 a 60 esse é literalmente o tempo de resposta quando eu aperto a minha tecla aqui tá do ESC beleza só para vocês entenderem um pouquinho mais aí e eu queria compartilhar com vocês esse essa forma de se fazer tá eu acho que a forma mais correta de se fazer esse menu de pause aqui no menu de pause a gente poderia também colocar o menu com botões aqui por exemplo tá se quiser se junto fazer programação mas eu fiz esse menu de forma separada lá no começo dos vídeos o clima de terror e tal também tá porém eu posso precisar daquela cena do menu com botões ali start game opções de forma global também tá e se eu precisar eu com certeza vou colocar a cena de forma global daqui por diante basicamente tá se eu precisar claro nesse caso eu creio que poucas cenas precisem se tornar globais né o que que a gente consegue mudar de cena pra outra então isso facilita também a vida a gente não precisa ficar criando cenas globais o tempo todo mas eu recomendo sinceramente no menu de pause ser global como vocês viram aqui e agora tá eu vou rodar esse projeto aqui pra vocês verem como é que ficou eu sei que no outro vídeo eu disse que que eu ia fazer a função dele sumir não sei o que né mas eu achei importante explicar isso pra vocês porque isso faz muita diferença mesmo tá saber disso e daquela função lá do get end line process delta time lá tá do retorno mesmo no input beleza até porque eu realmente não sabia bom beleza eu vou apertar o ESC tá apertei o ESC meu mouse tá aqui vou apertar o ESC novamente e aqui tá vou caminhar vou apertar o ESC se eu não tivesse o retorno do frames pro segundo eu precisaria apertar aqui tá no meu no meu PC eu precisaria apertar duas vezes o ESC tá na segunda vez pra poder pausar esse essa gameplay tá digamos que seja uma gameplay aqui que tá rolando aqui tá aqui ainda tá no início tem bastante coisa pra fazer ainda ixi tá o mouse ele ficaria o cursor ele ficaria meio que bugadão aqui assim tá junto com o personagem também por causa daquele retorno do delta time então eu consigo parar o tempo congelar e voltar com base com aquela base de 60 frames por segundo esses 60 frames por segundo é a cada aperto na tecla do ESC tá se eu apertar de novo foi de 45 frames a 60 a resposta por volta do aí já entra a questão dos hertz da do processador do clock e coisa e tal também tá e aí já entra já aquelas funções de núcleo e threads tá por evento por processos e enfim mas essas partes mais mais avançadas assim a gente não precisa muito se preocupar aqui quando a gente tá fazendo jogo porque a gente tá vendo aqui entendeu se eu correr aqui se eu travar se o meu personagem travar correndo aqui por exemplo quando eu tiver correndo eu vou ter a tecla aqui de correr e ele travar significa que o meu processador tá com alguma dificuldade e aí a gente vai vai vendo qual é a dificuldade que tá tendo entendeu então a gente vai vendo isso em tempo real aqui o que não não deixa de ser uma preocupação mas é menos preocupante isso beleza se eu apertar o i aqui a gente viu então que eu vou sumir e vai aparecer o bonequinho ali como se fosse o player e também aqui atrás aqui vai aparecer a câmera beleza ele ele trava aqui pode ver aqui eu tô olhando um pouco pra cima tá que é a configuração da câmera quando eu aperto o ESC ele vai pra baixo porque é a posição original onde a minha câmera em terceira pessoa se encontra beleza bom então é isso aí pessoal eu queria ó vou pra outra cena aqui tô em outra cena tá apertei o ESC e ele pausa tranquilamente porque a minha cena lá do pause tá em modo global então funciona em qualquer cena que eu tiver executando agora o da porta aqui é extremamente alta vou dar uma desolhada aqui aqui na janela eu tenho tem o colision shape é sistema de colisão ali enfim agora eu vou descer lá embaixo desci saí aqui vou passear aqui no condomínio papum 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 vou lá xingar o cara qual é que é da parada aí maluco tá daí do carro aí vamos lá bom eu sei que vai ser vai ficar divertido isso aqui até lembrando tá a história aqui eu sou um investigador paranormal e recebe uma ligação do nada pedindo ajuda e eu vou até a outra cidade tentar resolver esse caso de mistério e no meio disso tudo vai acontecendo coisas que vai nos fazer perder os cabelos tem muita coisa pra ser implementada aqui ainda lembrando que todos os objetos eu tô fazendo na unha e é só mais pra pra quem tiver interesse em fazer esse tipo de de projeto aqui tá a saber eu vou no fim de tudo tá quando eu terminar tudo eu vou tá lançando eu vou tá postando eu acho é que no no github não vai eu vou tá postando no it.io tá quando acabar tudo aí vai quem tiver interesse vai tá lá eu vou entrar aqui vou falar pra vocês é depois quando tiver tudo prontinho né já funcionando pra quem quiser fazer um jogo na Godot e quiser um algo desse tipo aqui em terceira pessoa em primeira pessoa com bastante interação já vai tá lá pra consultar ou pra usar o projeto também beleza espero vocês tenham gostado aí até o próximo vídeo falou e fui